É o final! É o final! Me banharam na manhã Acabaram com a minha sona Me deixaram vencer a diga Virei uma bolada e tava Foi assim, foi assim, foi assim Muita maldade e a falsidade E os amigos que fazem a toinha E a família que fazem a toinha Problema pra quê? Se nós não fizemos nada nos outros, como é que é? Deus já que sabe, mano, Deus já que sabe Deus já que sabe, mano, Deus já que sabe Deus já que sabe, mano, Deus já que sabe Deus já que sabe, mano, Deus já que sabe Deus já que sabe, mano, Deus já que sabe Deus já que sabe, mano, Deus já que sabe Vamos lá. A música é uma disciplina e nessa disciplina nós aprendemos muito e com essa aprendizagem nós vamos buscar os estilos todos de Angola e nessa coisa vocês vão dançar outra música. Muita gente que duvidou, falou que o duro não afazou. Mesmo assim continuou, o negue deu, sempre bateu. Muita gente que duvidou, falou que ficou, ficou que deixa a vida ser inteira. O meu presidente cantou e unida cuia que retinou. Muita gente que duvidou. 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 Eu vou aleijar do milímetro, do milímetro. Olha só, de bafá, de bafá, de bafá. Eu vou aleijar do milímetro, do milímetro, do milímetro. Eu vou aleijar do milímetro, do milímetro, do milímetro. Chama, chama Chama, chama Chama, chama